Olá, pequenos infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Eu estou ótima, muito obrigada pra todo mundo que perguntou. Nós iremos assistir agora a segunda parte da história do Kaique e da Laura, lá da novela Alto Astral. E eu espero que vocês estejam gostando de assistir comigo, porque eu estou amando assistir essa história com vocês. Diz pra mim o que eu já sei Eu não sabia que o Kaique era médium. Mas ele não aceita, por isso que ele não toca nesse assunto. Agora eu não entendo por que o Marcos quer prejudicar o Kaique. Ciúme entre os irmãos. Mas nada justifica o que ele quer fazer, expulsar o próprio irmão do hospital. O Marcos não escuta ninguém. A única pessoa que pode fazer com que ele mude de ideia é você, Laura. Você veio falar da gente? Eu não vim falar da gente, Marcos! Eu vim falar sobre seu irmão! Essa história de que o Kaique fala com espírito, isso é uma coisa absurda! Você está defendendo tanto assim, o Kaique? O Marcos salvou a minha vida. Eu não estou entendendo por que você quer prejudicar o seu próprio irmão. Você está preparada para assistir uma pessoa tendo um surto psicótico? Você deu sua presença, eu estou indo, eu estou cheio. Ele sempre fez isso? Sempre. Um cara como esse não pode exercer a medicina. Por que você não conversa com ele? Não vem se o Kaique diz que ele precisa de ajuda, ele precisa se tratar, você não precisa suspender. Você acha que eu sou um monstro incessivo para fazer uma coisa dessa sem precisar? Ela, eu acho que não acha, mas eu acho, viu? Você tem uma cara de ruim. Eu tenho um tio, meu tio Silvano, ele fala assim, que esse ator é o Thiago Lacerda. Ele tem cara de ruim. Assim, eu amo o Thiago Lacerda, mas não é que ele tem cara de malvado mesmo? Porque assim, o papel de malvado combina com ele. Você olha para ele e fala, malvado, ruim do coração. Eu sei que não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa, mas ele tem uma cara do quê? De ruim. Eu só acho que tem que ter uma outra maneira. Infelizmente não tem. Tchau. Você ainda vai voltar para mim, por bem ou por mal. Sobre o Marcos e o que ele disse agora, eu só tenho uma coisa a dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Eu vim mais depressa que eu pude. Foi a gravação que o Marcos fez no meu consultório, né? Deve ter visto, agora tá achando que eu sou maluco. Não, muitas pessoas costumam falar sozinhas. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma entrevista muito importante para fazer, eu acabo ensaiando, falando sozinha em casa com nenhuma maluca. Ai, desculpa, não devia ter falado isso. Ai, que besteira. Ai, ela voltou. Ela quem? Não vai me dizer que você tá vendo. Não tô vendo nada, não. Não tô vendo nada, não. Imagina. É que você disse, ela voltou. É que desde cedo eu tô com uma dor de cabeça desse lado da cabeça. Que dói. Mas assim que eu chegar em casa, eu vou tomar um remédio tão forte que a dor de cabeça vai sumir de uma vez. Tem uma farmácia aqui perto, eu posso comprar pra você. Não precisa se preocupar, Laura. Não precisa se preocupar, Laura. Fica assim. Imagina, eu tô vendo que você não tá bem. Eu já volto. É só um minuto. Gente, o Kaique precisa aprender a ser dissimulado com esses espíritos que aparecem pra ele. Porque assim, tá vendo? Ignora, querido. Finge que não tá. Não pode fazer isso. A vida dele seria muito mais fácil se ele conseguisse fazer isso. Quer dizer então que o plano do Marcos não deu certo? Os diretores não acreditaram nele. Você é um médico excelente. Eu não achei nem um pouco justo o que o Marcos fez. Eu e o Marcos sempre tivemos nossas brigas. Não fica decepcionada com ele, não. Você é muito especial, sabia? O Marcos tenta te tirar do hospital e você ainda defende ele. Laura chama o Kaique de especial. Eu chamo de besta. Porque assim, se você proteste, se você defende uma pessoa que quer te prejudicar, você é besta. Mas Ana, a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. É verdade. Mas eu não amo não, viu? Olha, mesmo eu não lembrando de nada do que aconteceu naquela noite, eu sei que eu tive muita sorte de encontrar você naquela estrada. Não só porque você salvou a minha vida, mas porque eu te conheci. Me sinto tão à vontade do seu lado. Não sei nem explicar. Se você se lembrasse do que aconteceu naquela noite, talvez entendesse. Aconteceu alguma coisa naquela noite? É a sua chance, Kaique. Por favor, fala. Não, já tô indo pra casa. Ana Kaique, desculpa eu insistir nesse assunto. Mas é porque eu tenho certeza que alguma coisa muito especial aconteceu aquela noite. Mas que eu não consigo lembrar. Se for importante, você vai lembrar. Mas você podia dar uma ajudadinha no negócio da memória dela, né? Podia dar o quê? Dá um tranco, porque assim, o carro quando enguiçou, o que a gente faz? A gente empurra pra ver se ele pega. Você não tá empurrando a Laura pra ver se ela pega no tranco da memória. Tchau. Nossa, como ele mexe comigo. Será que aconteceu naquela noite? Olha, eu não vi tudo que aconteceu naquela noite porque o horário não permitia. De sete horas. Maior, com certeza proibido pra menor de dezoito. Pra gente ver tudo só meia-noite. Três horas da manhã passava. Mas na sete horas da noite passava... Nossa, tô um pouco bêbada. Preocupada com essa história toda. Kaique! Esconde essa porcaria rápido. Kaique! A história é essa de você se encontrar com a Laura escondidas? A Laura ficou preocupada, queria saber como é que eu tava. Você tá apaixonado pela minha noiva, não tá? Sempre quis o que a minha vida inteira foi assim. O seu irmão não tá apaixonado pelo meu irmão. Você desenhou a Laura assim? Calma. Eu tô apaixonado pela minha noiva! Fala! Eu tô apaixonado pela... E a gente já ficou junto. A gente já se amou. Mentiroso desgraçado. Se eu soubesse que ela era sua noiva, eu teria tentado evitar. Isso mentira! Meu amor de Deus! Fala, eu vou te matar! Ah, gente. Isso aí é só mais uma relação saudável entre irmãos. Ah, gente! Não, tu irmão! Ele não é o meu irmão! Calma, Marcos! Respeita a sua mãe! Vamos conversar com gente civilizada, pelo amor de Deus! Isso não vai ficar assim. Marcos, desculpa, eu não vi que você ligou. Você lá tava no quarto. Agora que eu vi que tem um monte de negação. Aconteceu alguma coisa? Eu preciso falar com você, Laura. Por que você me trouxe até aqui? Dava pra falar na sua casa. Ele podia aparecer? Ele quem? Ah, o Kaique? Marcos, você não tá bravo comigo só porque eu me preocupei com seu irmão. Laura, você dormiu com o Kaique. Como é que você pode insinuar que eu e o Kaique... Eu não tô insinuando coisa nenhuma. Foi ele que falou. O Kaique não ia falar um negócio desse. Você tá inventando. Olha esse desenho, olha! Sabe quem desenhou? O Kaique. Rapaz, o desenho nem parece a Laura. O que foi que desenhou? Foi o Kaique? Kaique é ruim. Não parece? Parece a Laura? Não parece a Laura. Eu não achei que parece. Lê o que tá escrito. Lê em voz alta. Laura dorme feliz depois do nosso amor. Você vai continuar ligando. Ah, tá escrito o nome dela. Só por isso que sabe que é a Laura. Porque se não tivesse escrito Laura dorme depois do nosso amor, não ia dar pra saber que era a Laura. Porque assim, não parece? Não tem nada que seu irmão para. Se vocês não transaram, como foi que ele desenhou você assim? No ar. Eu não sei! Eu juro que você nunca transou com o meu irmão. Olha que eu posso lembrar o que aconteceu aquela noite, mas ir pra cama com um desconhecido? Não, eu não ia fazer um negócio desse. Pô, minha filha, eu também às vezes faço umas coisas que eu jurava pra mim mesma que eu nunca ia fazer. E quando eu vi, eu tô fazendo. Entendendo porque o Kaique fez um negócio desse. Porque ele é completamente maluco. Ele precisa ser internado. Pronto, agora a gente vai entrar numa fase em que Laura nega o que fez, porque acha que não fez. E a gente fica com raiva da Laura, porque a gente sabe que fez. Só que a gente não devia ficar com raiva da Laura, porque ela não lembra o que fez. Então se ela não lembra o que fez, é como se ela não tivesse e fizesse. Feito. Fiz errado, falei errado. Boa tarde, seu Vicente. Boa tarde. A gente pode conversar? Vocês podem me assentar, por favor? Eu imagino que o Marcos já tenha falado com você. Canola! O que tem pra fazer isso comigo? Por que você vai vir a dar uma mentira dessas? Me usar pra atingir o seu irmão, isso foi muito baixo. Eu sei que parece uma loucura, mas aconteceu. Você vai mentir na minha cara. Não é mentira, aconteceu. Aconteceu nada entre a gente, você inventou. Aconteceu! E eu sei que no fundo, no fundo você sabe. Lembra que você disse que alguma coisa muito especial tinha acontecido naquela noite? Essa sensação que você tem é porque a gente se amou. Não deixa eu explicar. Por favor. É só isso que eu te peço. Ô, ô, Kaique, meu benzinho, meu docinho de coco. Se você tivesse contado pra ela em outra noite, aquela noite que ela perguntou, talvez eu acreditasse em você. Mas agora, depois de todo o contexto, depois do que o Marcos falou, eu acho mais difícil ela acreditar, viu? Você acha o quê? Que eu vou acreditar nessa história? É que você desenha o meu rosto desde criança? Viu? Eu falei que era difícil de acreditar. Pra mim, eu vou ser um mau caráter, mentiroso, ou é um esquizofrênico. Louco. A gente se amou naquela noite, Laura. Ele tem uma cara de tapado nessa novela, né? A dó de ser que quiser hoje em dia é maravilhoso, gostoso. Mas nessa novela aí, ele tem uma cara de tapado, né? Foi uma noite mágica. Super mágica, né? Tão mágica que eu nem me lembro. Nossa, você é doeu e nem viu. Laura do céu. Tá bom. Aconteceu exatamente isso que você falou. Então por que eu não sinto isso tudo quando eu tô do seu lado? Ah, sente. Sai da minha casa. Eu vou sair quando você se lembrar. Eu não vou lembrar, porque não aconteceu nada. Eu vou te fazer lembrar. Laura? Diz pra mim tanta coisa nova pra contar. Vai, Laura, você acha que eu sou o quê? Eu perdi a cabeça. Eu só preciso que você se lembre de qualquer jeito. Eu não vou lembrar de nada. Não aconteceu nada. Aconteceu? Você não se lembra, mas você sente. Porque se não sentisse, você não teria me beijado. Eu não te beijei, foi você que me agarrou. Mas você correspondeu ao beijo sim que eu vi. Vai me dizer que não sentiu nada. Vai embora da minha casa. Não tenho absolutamente nada pra falar agora. Mas toda vez que a tela vai escurecendo assim, eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa. Mas não tenho nada pra falar. Então eu vou beber água. Sabia que se você beber água depois de você ter bebido o álcool, no outro dia você vai acordar melhor da ressaca? Então beba água. Eu sou a Samanta Santana. Muito prazer. Você é jornalista. E eu estou aqui pra contratar os seus serviços. Eu quero alguém que cuide de mim. É que eu nunca fiz esse trabalho de assessoria de imprensa. Outra coisa que conta muito a seu favor é você ser noiva do doutor Marcos Bidencourt. A gente não é mais noiva. Eu conheço o Marcos pouco, mas ele é ótima pessoa. Desde que eu e o irmão dele terminamos o namoro, que eu não vejo. Você foi namorada do Kaique? Nós terminamos o nosso namoro antes dele fazer essa viagem que ele fez pelo mundo. Desde que ele voltou, ele não para de me procurar. Não sabia que o Kaique era apaixonado por alguém. Até ontem era. Ontem? Ele me chamou lá no aparte hotel que ele está hospedado. Diz que me ama muito ainda. Mas não dá pra voltar com o Kaique e confiar nele. Por quê? Não pode ver um rabo de saia. Fora as histórias malucas que ele inventa. Todo mundo pensa que ele é médium. Toda história. Imagina quando a gente se conheceu. Ele falou que sonhava com o meu rosto desde criança. Obviamente, Laura vai acreditar na Samanta Santana. Mas sabe o que é o pior de tudo? Até eu acreditaria que a pessoa vem me contratar pro negócio. Daí me conta tudo que o cara me falou. Eu não falei pra ninguém. Daí, obviamente, eu ia acreditar nele, na pessoa. Eu ia acreditar. Você ia acreditar também. Todo mundo ia acreditar, gente. Não se faz de besta. Você ia acreditar também. Porque a gente é besta. A gente besta acredita em coisa. Ai, querida, por favor. Que isso fique entre nós, tá? Tchau, querida. A tonta que eu não ia conversar direitinho. Mentiroso. Aproveitador. Chorro. Ô, mulher, meu amorzinho. Tá chorando por quê? Tá sofrendo por quê? Você falou que não sentia nada por ele. Você negou o que aconteceu entre vocês. Você disse que não lembra de nada. Você disse que não sente nada. Então, tá chorando por quê? Ô, meu filho, muito obrigado. Olha, você não precisava ter se incomodado. Você vai me dizer o que quer comigo e agora. Volta aqui, garota. Caique, você tá me seguindo? Eu juro que eu não sabia que você tava aqui. Só falta se dizer agora que foi o espírito da menininha que te trouxe até aqui. Rapaz, não é que ela adivinhou na mosca? Pelo amor de Deus. Espera. Você tá certa. Foi aquela menininha que amou esse encontro. Mas que parar com esse teatro? Aqui, ela tá do nosso lado. Eu amo essa mulher. Só você pode me ajudar. Aparece pra ela. Só assim ela vai acreditar em mim. Ela tá te estendendo a mão. Oxi, Hans, você é completamente louco. Você é doente. Não, 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 não. Sai, sai na minha frente. Eu tô falando pra vocês. Pera aí. Eu tô falando pra vocês. O problema do Caique é ele não saber fingir. Ele não consegue ignorar os espíritos, gente. Pensando bem, eu também não ia conseguir ignorar. Se eu tivesse vendo alguém que ninguém tá vendo, tá na minha frente falando comigo, eu não ia conseguir ignorar também, não. Você ia conseguir ignorar um espírito falando na tua orelha? Esquece, gente. É impossível. Não dá pra ignorar nada. Eu aguento mais o nome da minha vida. Se você pôs, eu tô me perseguindo, eu vou entrar com um processo pra impedir você de se aproximar de mim. O quê? Vou? Aqui. Ai, meu Deus. Emergência, vem. Rápido. Eletrocardiograma. Ah, você não. Vim te ajudar. Ah, nós não somos parceiros? Você tá melhorando? Diz pra ela ficar calma. Eu só quero saber como é que tá meu avô. Ah, não, não. Não é pra você, não. Caique, são gases. É, é isso mesmo. Você pode falar alguma coisa que você entenda? Acaba logo com isso, porque nós temos que terminar a conversa. Vem seu saco, não, hein? Com esse jeito de falar comigo, acho que agora você foi um pouquinho longe demais. Sai de perto do paciente, eu cuido dele. Eu disse pra você sair de perto. Ele teve, foi grave, Marcos? Foi uma isquemia cardíaca. Mais um pouquinho teria sido fatal. Muito obrigado. Essa é a segunda vez que você salva a minha vida. Olha, eu não sei se eu devia. O que foi, Marcos? Volta pra mim. Por favor. Seu Vicente, peço a mão da Laura novamente em casamento. Você sabe, minha filha aqui sempre terá a minha bênção. Volta pra mim em casa comigo. Mas chega, Marcos. Meu Deus do céu. Oi, sói, gente. Até que a mocinha não é tão sonsa assim, porque se fosse uma mocinha clássica, eu diria sim, eu casco com você, você salvou a filha do meu avô. Não. Ela disse não. Mesmo o cara tendo acabado de salvar a vida do avô dela. Ó, parabéns, Laura. Nesse momento, você tá merecendo as parminhas. Tomete que você nunca vai me deixar sozinha nesse momento. Eu não vou viver eternamente. Avô, fala assim. Eu queria que você ficasse amparada, entendeu? Ninguém que cuidasse de você, que te amasse. Ô, meu, um louco, senhorzinho. Não fala bosta. Nenhuma mulher, ninguém precisa de um amparo. Quem precisa de amparo é quem tá com o pé quebrado. Nem precisa de muleta. Laura não precisa de muleta. Ninguém precisa. Marcos te ama. Então você tá me dizendo que eu deveria casar com Marcos, é isso? Eu só estou lhe dizendo o que eu gostaria. Pois era melhor ter ficado calado, viu? Eu aceito. O quê? Eu aceito me casar com você. Some com esse anel, Pepito. É amaldiçoado. E agora um dia que eu jogo fora essa porcaria. É, não é tão parecido com o meu. O meu é bonito. Eu acho o meu anel lindo. A minha mãe que me deu de formatura. Obrigada, mamãe, por ter pagado em dez vezes com juros. Na verdade, eu falei que não. Falei, mãe, não compra não. Tá caro, viu? Não compra não. Mas a minha mãe falou, vou comprar sim. Toma aqui. E colocou no meu dedo. Olha só que irônico. As únicas pessoas que o Marcos ama não são pessoas, são sapos. Não sei, acho que ela comeu alguma coisa e fez mal, viu? Olha aí, ela cuspiu um negócio aí. Anel da Laura. Eu não quero que ninguém fique sabendo dessa história do anel. Por quê? A chanel é muito importante pra Laura. Quero que ela receba na hora certa. Que ela tenha uma surpresa. A surpresa não será só da Laura. Só isso que eu digo. Preparada. Eu não posso fazer isso. Não adianta. Ela também não se lembra de nada o que aconteceu entre a gente. Não vai adiantar nada. Eu queria te fazer uma surpresa. Uma vez você me disse que a sua avó pediu ao seu avô que cuidasse de você e que te entregasse um anel no dia do seu noivado. Um anel que é muito especial pra você. Esse anel tá aqui. Ele mentiu. O que você tá falando? Desculpa, Marcos. Eu não posso casar com você. Olha só que coisa inovadora. A pessoa que perdeu a memória, lembra, recupera a memória. Bem no momento mais inesperado de todos. Ou mais, espera de todos. Que é o casamento. Bem no altar, lembrou? Que quem poderia imaginar? Não é mesmo? Não tá acontecendo nada, mamãe. Volta pro seu lugar. Laura, para. Por favor, faça a pergunta. Faça a pergunta. Eu acho melhor vocês conversarem um pouco. Se vocês quiserem, podem usar a sacristia. O Caíque nunca mentiu. Eu que não acreditava nele porque eu não consegui me lembrar de nada. Você vem comigo, a gente vai pra aquele altar. A gente vai se casar. Eu não quero se casar, você tem que respeitar. Fica fora disso, baleia. Calma, vocês dois. Parra. Que gritaria é essa? A nuvem, ela tá um pouco nervosa, mas ela vai ficar bem. Laura. Laura. Laura fugiu da igreja. Nem lembrava que Laura era tão maravilhosa. Ah, nem passei raiva com ela, não. Foi uma raivinha razoável, gente. Maravilhosa. Ah, Natalia Dinho, né? Como que a gente olha pra essa mulher e passa raiva? Não tem como. Mulher linda, maravilhosa. Mãe de Eva. Eva, outra criança incrível, maravilhosa. Nem conheço Eva. Vi uma foto ou duas. Mas tenho certeza que Eva é uma criança incrível, maravilhosa. O que é que ele tá aí? Não. Mas foi bom você ter vindo. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Eu sei que eu errei. Eu não devia ter aceitado me casar com o Marcos. Eu achava que o amor viria com o tempo. Mas eu não tô te recriminando. Eu acho que você foi muito corajosa de ter desistido de voltar. Outra no seu lugar. Eu teria seguido em frente. Eu teria seguido em frente. No outro dia eu podia até anular o casamento. Mas no dia do casamento eu ia casar. Porque, gente, convidei todo mundo. Todo mundo ali assistindo. Mamãe, papai, padrinho. Deram presente. Paguei a festa. Paguei o buffet. Vou casar, né? Vá atrás do Kaique. Vai, resolva de uma vez essa situação. Eu juro que eu não sei onde ele tá. Ai, Fernanda, eu tinha certeza que você ia saber. Vocês são tão amigos. Kaique esperou tanto por isso, Laura. Ele vai ficar tão feliz quando souber. Eu tô louca pra encontrar com o Kaique. Conversar com ele. Falar que eu lembrei de tudo. Mas e a Samanta? O que é que tem ela? A Samanta mesmo me disse que ele ficou procurando ela. Que nem louco. Que ele queria voltar. Eu posso te garantir que eles não têm mais nada. Kaique te ama. Tenho certeza que você não sabe onde ele tá? Quando ele quer ficar sozinho, refletir, ele vai pras montanhas. Não vai ser fácil achar. Mas eu vou tentar. Onde é que eu vou agora? Eu sei. Por ali. Novamente, não tenho nada pra falar. Então eu vou ficar aqui parada pra você admirar minha beleza. O que que você tá aprontando? Eu vou voltar ao Kaique. Sou eu. Quer dizer que o Kaique... Eu tô aqui, Laura. E aí, meus amigos? O que será que vai acontecer depois disso? Tudo isso você confere na próxima parte, que será postada em breve aqui no Oito Infinitos. Mas, enquanto eu não posto, temos aqui um vídeo recomendado especialmente pra você ter no YouTube do meu canal. E temos também aqui embaixo o meu outro canal, o Ana Cláudia NS. Tem também aqui na tela aparecendo pra você o meu Instagram, que também se chama Ana Cláudia NS. Me siga lá pra ficar informado de todas as coisas que acontecerão nesse canal e no outro. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva nesse canal. Vejo você na próxima. Tchau. Batindo um negócio aqui.